Tugu-tugu-tugu-tugu-tugu É Ma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-au Vai ser dano-barra de Goiânia como Maria Paredão Núgua tá peão paredão, que que é empenar bundão Vai Maria Paredão, então rasta com a bunda no chão Vai Maria Paredão, então make-a Vai Maria Paredão, então joga essa bunda no chão Pode brotar, chega junto, vem você e sua amiga A Maria paredão e a Maria gasolina Em cima de um carro de som, jogando pra trás, cabrinha limpina Sequência de soca, 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 socadinha Sequência de soca, 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 socadinha Toma, 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 toma Tom, toma, 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 toma Bom, bom, esse é o dama Esse é o dama Esse é o dama Põe cedo na parede Goiânia, como Maria paredão Não aguenta ver o paredão, que quer empenar bundão Vai Maria Paredão, então arrasta com a bunda no chão Vai Maria Paredão, então arrasta com a bunda no chão Vai Maria Paredão, então venga Vai Maria Paredão, então joga essa bunda no chão Vai Maria Paredão, vai Maria Paredão Pode brotar, chega junto, vem você e sua amiga A Maria Paredão e a Maria Gasolina A Maria Paredão e a Maria Gasolina Em cima do carro de som, jogando pra trás, cabunda limpina Sequência de soca, 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 socadinha Coisa de soca, 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 socadinha Então pode, esse é o damasho